Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E nesse mundo vai nos fazer parar, e nesse nesse mundo vai nos fazer parar, vibrando e conquistando, chegando pra mostrar, Emoções quando começam a tocar, rádio como raio, velas como trovão, rádio como raio, velas como trovão, É sonho, é raça, é força e união, estamos sempre juntos pra cumprir nossa missão, Vamos ser de um, que nós nos fazer? Lutar, 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 vincê, vincê, vincê! Vamos ser de um, que nós nos fazer? Lutar, 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 vincê, vincê! Bom, bom, bom. Képleca, sinton, atriz, vincê, kia, vincê, 300, voca, palco, futsal. Vincê, 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 vincê! Vincê, 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 vincê! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.